R$ 1,00 é a batata Pessoal, Kit Kat da Nestlé 1,2,3,5 aí, ó E lista de chocolate da Nestlé, ó Kit Kat da Nestlé, ó A de 2 acabou 3,5 aqui, ó Kit Kat da Nestlé 1,2,3,5 aqui, ó 3,4 por 10 aqui, pessoal, ó Mais alguém? Alguém mais aí, pessoal? Alguém mais aqui, ó Kit Kat da Nestlé 1,2,3,5 aqui, ó 6,4 por 10 Mais alguém aí, pessoal? Kit Kat da Nestlé 1,2,3,5, aqui, ó 26, mais 26, mais 26 4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,0. Estraninha, cora em mão, natural, se é boa licença. Estraninha, cora em mão, natural, se é boa licença. Estraninha, cora em mão, natural, se é boa licença. Estraninha, cora em mão, natural, se é boa licença. Estraninha, cora em mão, natural, se é boa licença.